Filmar, tem que filmar levantando, bruto É rapaz, será que vai dar altura? É isso aí, não vai mais do que isso, mas é isso aí, dá pra cortar Roda ele, roda ele pra fora, Joãozinho, contrário, aí tira a corrente Rapaz, é bruto demais o bicho Mediu o comprimento? 2 metros e 15 É igualzinho que ela vem É igual, é esse Caiu a mangueira, rapaz Rapaz, o bicho é bonito mesmo Bonito